O que eu estou vivendo na 26 né, passei aqui na Orra do Amar Eu estou na marcha lenta, estou curtindo aí a raciocínia com ele Aproveitando aí a natureza, eu vou te botar numa praia ali para a gente colocar um drone para a gente dar uma visão aqui melhor, tá bom? Compartilha aí no nosso aplicativo, as belezas do Belém do Pará Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E os locais de diversão da família paraíso aí, os turistas E o almoço do aventureiro é a pescadinha, pescadinha frita E aí E aí E aí E aí